Os acessórios e equipamentos utilizados em nossas receitas, você encontra no Armazém 2000. Olá amigos associados da revista Padaria 2000, sou o Fernando de Oliveira, responsável técnico pelo DAT2000. Hoje vou apresentar para vocês a receita vencedora da nossa enquete da semana, quiche de brócolis com bacon. Inicialmente vou mostrar para vocês os ingredientes que serão utilizados nesta receita. Para a massa vou utilizar farinha de trigo 300 gramas, manteiga 200 gramas, gemas 2 unidades, sal 5 gramas, água gelada aproximadamente 10 ml. Iniciando o preparo da massa, vou misturar todos os ingredientes em uma tigela e misturar até ficar uma massa homogênea. Adicionei a farinha, as gemas, o sal, a manteiga ou margarina bolo. Você também pode utilizar banha. E vou misturar, adicionando a água por último, até dar o ponto. Se precisar, adicione mais do que 10 ml. Após homogenizar toda a massa, vou levar para gelar por 20 minutos. Para o recheio, vou utilizar creme de leite 300 ml, ovos 300 gramas, queijo prato 150 gramas, bacon 250 gramas, brócolis 200 gramas, cebola 50 gramas, sal, pimenta do reino e noz moscada a gosto. Iniciando o preparo do recheio, coloquei no fundo da panela um pouco de manteiga, vou deixar derreter. Você também pode utilizar azeite ou óleo. em seguida, vou adicionar a cebola, e deixar refogar. Agora vou adicionar o bacon, fritei levemente o bacon, agora vou adicionar, e deixar refogar um pouco, junto com brócolis, levemente, cozidos. e vou deixar saltear bem. Por último, vou adicionar um pouco de sal, pimenta do reino e noz moscada. vou misturar, e reservar. Agora vou preparar o recheio, adicionando em uma tigela todos os ingredientes, vou colocar no queijo prato picado, o creme de leite, os ovos, vou misturar, com o auxílio de um fuê, e finalizar, temperando com sal, pimenta do reino e noz moscada. Misturar e reservar. Após o descanso da massa na geladeira, coloquei na mesa, polvilhei farinha de trigo, agora vou abrir a massa com o rolo, deixando em fina. depois vou forrar, uma forma creme de folha, de fundo falso de 20 cm de diâmetro, colocando a massa, acertando no fundo e depois retirando o excesso. Agora eu vou espalhar metade do recheio no fundo da forma, esta receita rende duas tortas. Em seguida, vou espalhar metade do creme, depois vou levar para assar com as seguintes temperaturas, forno tipo turbo a 140º, forno tipo lastro a 180º, por um tempo aproximado de 25 minutos. Depois da torta assada e fria, desenformei, coloquei em um prato, agora vou cobrir a superfície com brócolis, levemente cozido, colocando por toda a superfície da torta. Esse brócolis na superfície é opcional. Depois vou regar o brócolis com azeite, com um pouco de sal misturado e regar por cima no brócolis. Bom, amigos associados da Revista Padreia 2000, está finalizada a receita vencedora da nossa enquete da semana. Espero que todos tenham gostado. Sempre que precisar, conte com o DAT2000. Um abraço e até a próxima. Armazém 2000, produtos de qualidade com ofertas irresistíveis. Você só encontra aqui. Acesse, escolha, aproveite.